Olha como é que ficou o interior dessa Porsche Macanã. Olha isso! Iluminação de assoalho. Agora ficou um espetáculo, né? Duas Porsches, dois sentimentos, uma de cor exótica e outra a cor mais elegante, digamos assim, né? Dá pra melhorar esse carro? Dá! Tem coisa que poderia ter vindo de fábrica e não veio. E a gente vai mostrar isso aqui agora. Bom, essa é uma cor nova, o verde, aliás, Porsche tem que ser chamativo, né? Não que o preto também não seja exibido, né? Nesse carro qualquer cor é exibida. Agora, tem coisas que a gente poderia melhorar. Vou mostrar pra vocês. Bom, a começar pelo ROM. Quando você compra um Porsche, quando você vai colocar uma chave dessa no contato, a coisa que você mais deseja é ouvir um som digno, né? Agora, pra nossa decepção, ouve isso aqui. Não tem barulho, ó. Não tem barulho. Mesmo que eu coloque no Sport, até melhora, mas continua sendo muito discreto. A gente já resolveu um problema, que é a iluminação toda escura. Só tem iluminação no console central, que é lindo, né? Mas, nas portas, nada. A gente já melhorou isso. Também no assoalho, nada. Mas a gente já fala disso pra você. Agora, a gente pode melhorar também isso aqui. O interior. Interior apagado também. Um carro com essa cor, mas com o interior bem simples. A gente pode fazer algumas sugestões. A gente pode envelopar essa parte preta, tá? Colocar uma cor do carro, uma cor mais exótica. E a iluminação que a gente já vai mostrar. Bom, duas Porsches, dois sentimentos. Uma de cor exótica e outra de uma cor mais elegante, digamos assim, né? Uma cor mais sóbria. Porém, dois carros maravilhosos. Bom, a pinça vem de fábrica assim, escura. Nada a ver com o caráter puro sangue de um Porsche, né? Só que aí, a gente resolve. Essa daqui, não foi a gente que fez. Mas, olha só. Dá pra colocar o Porsche ali também. Essa aqui não foi colocada. Tem que ficar igual de fábrica. Beleza? Vambora. Depois a gente mostra os exemplos de pintura de pinça que a gente fez. Eu não curto muito essa lateral preta. Eu faria o seguinte. Eu pintaria tudo isso aqui de black piano. Tudo. Tudo. A gente fez numa GLE que tá ali. Eu já vou mostrar. E essa parte preta lateral, eu colocaria da cor do carro e lisa. Porque essa parte, porosa, tá vendo? Eu não gosto. Deixaria tudo assim. Igual o bagageiro, igual o aerofólio. Ficaria bem melhor. A mesma coisa aqui. Os difusores e esse acabamento aqui, ó. Ao longo dos difusores aqui, dos capamentos, eu faria aqui, nesse spoiler aqui, tudo em black piano. Ficaria bem mais legal, na minha opinião. Vocês também podem discordar, tá? E a gente vai mostrar aqui o que a gente fez nessa preta. A gente vai colocar o ROM nas duas controladas com controle remoto. Nove regulagens pra ficar Porsche, né? Outra coisa. Essa daqui não tem um reloginho. É um outro acessório, tá vendo? Sem o reloginho. Sem a sonera. Com o reloginho e com a sonera. Vou mostrar lá do outro lado, pra pegar o mesmo ângulo. Com o reloginho. Que é bonito, né? Diga-se de passagem, é bem bonito. Olha isso. E a sonera. A sonera iluminada faz toda a diferença, na minha opinião. Maneiro, né? Então vamos lá. Vou mostrar o que a gente fez de iluminação nesse carro. Vou liberar esse carro, porque esse carro aqui já tá disponível pra ganhar acessórios da Star. E esse aqui, eu vou entrar com ele agora, pra gente colocar mais LED aqui. Vamos lá. Vamos mostrar lá no interior da loja. Seja bem-vindo ao nosso canal. Larga o dedo no like. Chama seu amigo pra se inscrever na página. E seja muito bem-vindo aqui. Deixa seu comentário também, que é bem legal. Cara, vamos lá. Esse carro não tem iluminação. A gente colocou um neon, tá vendo? Só que vamos mostrar isso no escuro, porque aqui não dá pra ver. Deixa eu avisar que o outro carro tá liberado, pra poder seguir pra acessórios. Liberado. Verde. Vamos embora. Agora, olha aqui como ficou agradável a iluminação. Vou entrar aqui. Olha como é que ficou o interior dessa Porsche Macan. Vou apagar a luz agora de salão. Olha isso. Iluminação de assoalho. Agora ficou um espetáculo, né? Neonda está aqui no console central. Alá BMW, Mercedes, no painel. Olha como é que ficou bacana. E você acha que ele é muito extravagante? Olha isso aqui. Ele é bem fininho. Olha só. Bem fininho. Tornando muito mais atrativa a entrada de porta. Olha só as portas e o conjunto todo do carro. lindo, né? Olha só. Um espetáculo. Vou pedir pra acender a luz. Acender a luz, Thiago. Olha que legal. Lindo, né? Clientes já tinham colocado toda essa extensão do painel. E agora ele se encantou por colocar aqui. Ficou maravilhoso, né? Olha só que espetáculo. Tá aí. E pra acompanhar, a gente colocou também aqui amarelo. Poderia ter substituído por branco. Nós colocamos a iluminação amarela no assoalho também. Aqui atrás, bem sutil. Como se fosse o original de fábrica. Tá aí. Uma Porsche Macan. Num outro patamar. Aqui. Na Star Motors. Bora. Larga o dedo no like. Essa ficou incrível. E marca seu amigo que tem uma, né? Bora. E aqui a soleira iluminada. Faz toda a diferença também, né? Agora, acessório Porsche não é barato não, fera. Você acha que isso aqui é barato? Isso aqui é muito caro. Mas é Porsche, né? Fazer o quê? Tá aí, ó. Agora, que dá uma vida, dá, né? Cara, adorei essa soleira. Olha isso. Acessório original também e genuíno Porsche. Iluminação bem sutil. Bem sutil. Dialoga muito com o carro. Deixa eu fechar a porta aqui, ó. Iluminação que deveria vir, né? Afinal de contas, é um Porsche, né? Não é qualquer carro. Lindo, né? Que foto, hein? Tá aí. Então, aqui na Star Motors. Pra você que não conhece, vamos dar um giro na loja? Vamos lá. Será que é confiável fazer acessórios aqui, ó? Tá aqui, ó. Ordem de serviços. Álcool gel. Plástico nos bancos. E a gente também libera ozônio. Pra tirar na entrada e na saída todos os vírus, bactérias. O mesmo procedimento usado em salas de cinto cirúrgico. A ferramenta de cara técnico aqui arrumada. Tá? Legal. E se for desmontar a sua porta, a gente tem um procedimento aqui que a gente adota. As portas são guardadas aqui, ó. Vermelho. É tapeçaria aqui por dentro. Tem uma porta aqui guardada. E suspensa pra não amassar. Legal? Então, tá aí. Um pouco do nosso universo de acessórios. Vou mostrar a parte de loja lá. Onde você pode escolher todos os itens. De uma forma bem bacana. Lindo, né? Eu acho uma fera. E aqui... Não sei se pode escolher. Já lembro tudo. Novos alto-falantes. É. Teto. Envelopamento. Acabamentos aqui do teto, ó. Tem várias cores. Uma coisa que a gente esqueceu de falar. Ali tem uma novidade que vai ser feita, tá? A gente vai colocar... O cliente gostou tanto do Neon. Que ele vai colocar aqui no console central também. A pedido dele. Vamos ver como é que vai ficar? Daqui a pouco a gente mostra o resultado. Bora! Aqui. Esse universo de acessórios. Chamado Star Motors. Começando a semana com vitrificação de pintura. Acessórios. Escapamento. Customização. Tá vendo? Isso aqui é uma customização total. Isso aqui era prata. Isso aqui era fosco. Essa grade aqui. Esse fender. Ele era todo em plástico preto. A gente colocou na cor do carro. Retrovisor pintado. Envelopou o teto. Bacana, né? Colocamos um... Aqui um envelopamento. Escolhecimento de lanternas. Corola com interior todo. Com couro branco, ó. Estando incrível também. Com painel em couro, ó. Novidade da Star. E aqui o setor de embelezamento. Aqui começou a vitrificação de pintura. Rave 4. Esse azul é maravilhoso. Então tem que ter uma vitrificação de pintura. Tracker também. Nova. Azul maravilhoso. Também tem que ter vitrificação de pintura. E aqui é o lugar pra você fazer tudo isso. Seja bem-vindo a esse universo chamado Star Motors. Bora. Larga o dedo no like. Apresenta pro seu amigo. Se inscreve no nosso canal. Coloca o sininho lá. Ativa um detalhe pra mostrar pra vocês, ó. Esse carro aqui acabou de chegar. Ele tá sendo ozonizado. Liberando ozônio. Antes de todo mundo mexer no carro. Uma máquina liberando ozônio. Pra que mate todos os vírus e bactérias. Isso. Compromisso de qualidade. Isso é Star Motors. Valeu.